Nossa, agora eu passei a lua e agora, JK, tem que esperar ela dar mais um ciclo, 28 dias para eu plantar? O que eu faço? Então, aí vai depender muito, tá? Depende muito da sua produção, tá? Então, nós agricultores que trabalhamos com foco comercial, às vezes a gente não pode esperar um mês para poder fazer o plantio, tá? Por exemplo, a mandioca até que a gente consegue esperar um mês, mas, por exemplo, a cenoura, a beterraba, o rabanete, a rabanete tem que esperar um mês para poder plantar o rabanete e ele já produziu, tá? Então, a gente não pode, principalmente quem está produzindo com foco comercial, que tem aquela demanda para ser atendida das cestas, dos mercados, da feira, então, se passou, o que você pode fazer? Você pode estar fazendo o plantio, tá? Buscando aí uma constelação, tá? Com influência, tá? Buscando esse plantio e sincronizar com a aplicação dos preparados biodinâmicos, com o manejo nos ritmos certos, que aí você vai resincronizando esse impulso que foi dado para a planta, né?